E aí, e aí, amizade? E aí, amizade? Tá estranho, hein? Tô na geladeira pra sempre Tô na geladeira pra sempre E aí, amizade, a nossa amizade Como é que se sente? Aí, amizade, a nossa amizade Como é que se sente? Pois a amizade precisa de espaço Até pro esculacho, pro acho e não acho Também Que é pra ficar mais forte, turbaína do norte Esporte fino, confortável, amém Pois a amizade que é amizade Intima rima com intimidade Briga mais querendo o bem Combina com não ter fim Aprende, ensina O valor que o lance tem Descongela aí Me aquece aqui Descongela aí Me aquece aqui Comigo outra vez Não importa quem fez O importante é o que faz O fogo da amizade acendei A nossa amizade Como é que se sente? Contrabaixo, direção musical Ézinho Filho Meu nome, guitarra e bandolim Webster Santos Teclado e acordeon Léo Brandão Bateria, flauta e percussão Jade na Zimmermann Eu tô na geladeira pra sempre Tô na geladeira pra sempre E aí amizade, a nossa amizade Como é que se sente? E aí amizade, a nossa amizade Como é que se sente? Mas amizade precisa de espaço Até brusculo, acho pro acho, não acho também É pra ficar mais forte Tubaína do norte Esporte fino, confortável Amém Mas amizade que é amizade Intima rima com intimidade Briga mais querendo bem Combina com não ter fim Aprende, ensina O valor que o lance tem Descongela aí Me aquece aqui Descongela aí Me aquece aqui Comigo outra vez Não importa quem fez Importante é o que faz O fogo da amizade acertei Descongela aí Me aquece aqui Descongela aí Me aquece aqui Comigo outra vez Não importa quem fez Importante é o que faz O fogo da amizade acertei Amizade, a nossa amizade E aí, eu tô Na geladeira pra sempre Eu também sou Na geladeira E aí, eu tô Comigo outra vez E aí, eu tô O fogo da amizade acertei O fogo da amizade acertei Obrigado.